Um bom tempo, né, Souza? Olha o operário, vem o operário, olha a chance do chute! A bola passa por cima do gol. Alguns públicos viabilizar um estádio aí de 10, 8, 12 mil pessoas, uma região mais bem localizada para atender a necessidade do futebol do Mato Grosso do Sul. É, Souza? Tá ruim lá e tá ruim ali também, viu? O Salmazio deu uma de goleiro ali agora e segurou a bola com a mão, viu? Mentiu pra cobrança, a bola na área, quem vai nela? Olha a chance! Gol! É do operário! Abre o placar no estádio Joques da Luz! Falamos que vinha chegando, vinha chegando, vinha chegando e chegou, Souza! Número 6 é ele, Bruno Boca, abre o placar para a equipe do operário no estádio Joques da Luz! Operário 1, Cochin, 0 no placar, Souza! No quarto escanteio do operário... O Pedro Henrique domina, vai fazer o giro, tem a chance de cruzar, olha lá, cruzou o Bidic, olha a chance! Quase, 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 quase faz o primeiro tempo, né? O operário parte para cima e o Cochin tentando o contra-ataque, né? Olha lá, a bola na área, olha a chegada! Olha lá, quase, quase o Rian, viu? Quase, quase, quase... Meio de campo, consegue a bola o Rian, olha o lançamento para o Pedro Henrique, tem a chance, olha a chance! Para fora! Numa recuperação... Recupera o operário, vem o Leandro com ela, o passe para o Pedro Henrique, tem a chance do chute! Para fora, a bola bate na rede pelo lado de fora! Bambelo com a número 11, autorizado, bola na área! A bola passa, assustando todo mundo, gritaram gol aqui no estádio! Na cobrança, Mário Vitor, na área, esperando, tem João Renato, tem o Fel, bola na área, quem sobe? Gol! Redo operário! No cruzamento do Mário Vitor, eu falei que a zaga foi junto para cabecear! Falei do João Renato, e falei do Fel, e foi ele, Souza! Subiu e subiu, bonito, camisa número 3, para cabecear o Mário Vitor no cruzamento, subiu e subiu sozinho, camisa número 3, Fel, para ampliar o marcador! Operário 2, coxin, zero Souza! Boa jogada do operário aqui, na bola aérea de novo, bateu bem na bola o Mário Vitor, e o Fel foi buscar a bola lá... Obrigado! Obrigado!